E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal, iniciamos mais uma semana, graças a Deus uma semana abençoada, iniciamos ela de pé direito, que Deus abençoe nossa semana, que Deus nos fortaleça em todas as nossas fraquezas, que Deus nos fortaleça cada dia mais na fé e que Deus nos fortaleça em todas as nossas provações aí, que a gente possa cada dia mais estar buscando a presença do Senhor e caminhando sobre a luz do Senhor aí, certo? Então pessoal, hoje eu vou estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica e ela está escrita lá no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 1 ao 6 Salmo 23, do capítulo 1, ou melhor, Salmo 23, versículo 1 ao 6, e lá diz o seguinte O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e conduz as águas tranquilas restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por o amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo a tua vara e teu cajardo me protege prepara um banquete para mim, a vistas dos meus inimigos tu me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver amém, glórias a Deus, aleluia então não importa aonde a gente estiver, qual ambiente que a gente estiver, qual terreno que a gente estiver que o Senhor sempre esteja junto conosco, adiante de nós aí nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos o maligno aí nos dando o caminho e a direção que essa semana seja uma semana abençoada, repleta de realizações aí amém, glórias a Deus, aleluia tá pessoal, hoje eu vou levar vocês mais aqui embaixo um pouquinho para vocês verem aí duas bicicletas uma bicicleta motorizada com motor 50 cilindradas e uma bicicleta motorizada rebaixada 80 cilindradas aí vou mostrar para vocês e vamos falar aí qual que é a melhor aí na minha concepção de acordo com o que a gente tem montado na oficina e de acordo com o que a gente tem usado aí no dia a dia certo? Se você não sabe o que é uma bicicleta motorizada acompanha aí o vídeo que vocês vai descobrir aí nesse exato momento ou vão descobrir, certo? então pessoal, estamos aí ó diante das duas bicicletas motorizadas a bicicleta primeira que vocês estão vendo é uma Monark que a gente está fazendo ela rebaixada ela ainda não está pronta a gente está montando ela mas já dá para vocês terem uma noção do que a gente está falando aí, certo? deixa eu levar vocês mais lá perto para aí então agora vamos chegar lá mais pertinho para vocês verem aí a bike de perto aí lá atrás pessoal, lá atrás é a cinquentinha aqui é a oitentinha essa bike ela não está pronta ainda, certo? porém a gente está montando ela essa é uma 80 foi toda pintada também essa aí foi removido toda a tinta e aquela lá não foi removido toda a tinta, certo? essa aí é uma bike que a gente está fazendo rebaixada falta colocar o pé de vela falta colocar o bagageiro falta fazer os cromos dela aí os acabamentos para a gente estar montando aí, certo? a outra lá ó a outra lá é uma cinquentinha olha aí para vocês verem essa cinquentinha ela é uma bicicleta igual ou melhor, igual não né semelhante é uma bicicleta motorizada porém com motor 50 e essa azul vai ser com motor 80 a diferença é que essa não está rebaixada e essa aqui a gente está fazendo ela rebaixada aí essa bicicleta logo logo vai estar pronta tem diversos vídeos dela aí no canal das peças de motor todo desmontado se você quiser fazer uma manutenção na sua bicicleta basta estar entrando aí dentro do canal Oficina GTI e vocês vão conseguir achar aí os vídeos desse motor entre outros motores lá certo? qual que é a melhor? essa é a questão qual a vantagem e a desvantagem de uma cinquentinha para uma oitentinha? então pessoal, o que acontece? a oitentinha é azul e a preta é a cinquenta qual a vantagem de se ter uma cinquentinha ou de se ter uma oitentinha? tudo depende primeiramente a bicicleta ela não vai andar muito se a gente quer fazer uma bicicleta para corrida para andar bastante claro que entre aspas é mais fácil de fazer numa que já tenha cilindradas maior porém não quer dizer que a que tem cilindrada menor vai andar menos do que a que tem cilindrada maior depende das mãos mágicas do mecânico no uso do dia a dia para ir para o trabalho para dar um rolê não tem bicicleta melhor que a cinquentinha a cinquentinha é uma bicicleta que ela vai atender todos os requisitos ela vai ter uma boa força ela vai ter um bom desempenho vai ter uma alta economia de combustível a oitentinha ela vai andar bem ela vai ter uma boa força porém ela vai ter uma perda na quilometragem na autonomia de litro quanto maior as cilindradas maior o consumo pois temos maiores cilindradas para alimentar maiores cilindradas precisamos gastar mais combustível ou mais energia então a oitentinha na minha concepção e se você tiver duas tanto a cinquenta como a oitentinha ou mais cilindradas vocês vão ver que não tem necessidade a cinquentinha bem reguladinha muitas vezes anda superior a oitenta cilindradas depende do acerto se você quer fazer carburação quer montar motor quer instalar ela nos quadros basta vocês estarem entrando aí dentro do canal Oficina GTI que tem diversos vídeos aí então o que acontece a oitentinha é uma bicicleta na minha concepção mais ilusória ou seja ah eu vou comprar um oitenta porque eu vou ter mais força eu vou subir uma lomba mais fácil com ela não vai subir uma lomba mais fácil que a cinquentinha se a cinquentinha estiver bem regulada da maneira correta a cinquentinha vai andar quase que igual a oitentinha porém ela tem um 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 consumo bem menos de combustível do que a oitenta e isso se a gente está pensando em deslocamento em um veículo que vai andar em média aí cinquenta por hora sem forçar o motor de quarenta cinquenta tranquilamente sem forçar a cinquentinha anda de boa se a gente quer correr mais do que isso na minha concepção já teria que ir para a parte de uma moto pois a oitentinha na minha concepção ela tem o consumo de uma moto porém ela não tem a eficiência de uma moto aí então na minha concepção a cinquentinha sempre vai levar vantagem por esses requisitos aí em termos de manutenção basicamente são semelhantes pouquinha coisa de diferenças de economia na hora de comprar peça para cinquentinha ou na oitentinha mão de obra também é a mesma coisa fazer o motor da oitenta ou da cinquenta basicamente é a mesma coisa quando se está se falando motor original quando se está falando um serviço qualificado aí muda de conversa mas ambas as bicicletas são as bicicletas boas essa azul a gente está fazendo rebaixada logo logo eu vou mostrar para vocês ela montada aí e a preta ela é a bicicleta comum aí que foi apenas dado um talento feito o motorzinho aí deixado ela fantástica para poder andar todas as duas andam bem todas as duas também pode colocar bagageiro nela será que as duas pode andar de dois aí será que a cinquentinha anda dois nela será que a oitentinha anda dois nela aí também isso nós vamos deixar aí para o próximo vídeo para vocês para falar sobre essa questão se ela posso se eu posso andar na cinquenta de dois ou se eu posso andar somente na oitentinha ou se eu não posso andar em nenhuma aí certo então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós basta estar clicando assim no joinha isso ajuda bastante o canal da mesma maneira que eu ajudo vocês com o vídeo vocês ajudam o canal aí do outro lado tenham todos um uma boa noite bom início de semana que Deus abençoe a todos fique todos com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau